Ter acesso à leitura de livros estrangeiros é um privilégio para os leitores e um árduo trabalho para os tradutores. O terceiro lugar vai para a obra Ouça a Canção do Vento, Pinball, 1973, traduzido por Rita Kohl, publicação da editora Companhia das Letras. O segundo lugar vai para a obra Romeu e Julieta, traduzida por José Francisco Botelho, uma publicação da editora Companhia das Letras. E o primeiro lugar ficou com a obra Conversações com Goethe, nos últimos anos de sua vida, 1823-1832, traduzida por Mário Luiz Frungilo, uma publicação da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Legenda Adriana Zanotto